Vou sair da cidade, vou morar no mato Jogado no anjo, pelo cheiro do gato Minha casa natal, eu vou usar a venda Meu escritório agora, patina, fazenda Usar chapéu, botina, pervera de mão Tragar o meu piano, couro, violão Dançar fórum apalado, bebendo cachaça Acordar agarrado, com a vaqueira, fazenda Eu tô comprando um gado, vou virar fazendeiro Ela é um com o cavalo, entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, que eu vou lá no meu Eu vou pôr maqueijada, eu vou pôr boi no chão É show papai!